Olá, olá meus amores de Ares, tudo bem? Energias pra Fevereiro com o nosso Orixá Ogum Patacoreogum Oguiê meu pai Gente, nosso São Jorge no secretismo e eu vim trazer aqui, diferenciado mês de Fevereiro Com as energias do nosso pai Ogum, pra ver o que vai rolar aí no seu mês, tá? Fica ligadinho, ligadinha e a gente tem muita coisa boa, a gente vai ter muita mudança positiva aí no nosso canal Mudança positiva no que eu digo, pra trazer o melhor pra vocês Sempre empenhados, eu e minha equipe, em trazer o melhor aí pra vocês Então ó, não sai sem dar o seu joinha não, sem deixar o seu comentário, o seu likezinho E a gente tá no rumo aos 300 mil, sorteio de rifas já foi feito A gente tá aguardando aí agora o sorteio dos 300 mil inscritos Mas pra isso você precisa ser inscrito no canal, é isso mesmo Vamos lá, Patacoreogum Oguiê meu pai, Oguiê Vamos ver o que que Ogum tem pra vocês diários Presta atenção que eu não sei o que que vai acontecer aqui, tá? Então vamos lá Ogum vencedor de demanda Olha só Ogum Já aqui pra fevereiro me mostrando uma fofoca pesada ou um tititi ou mimimi É como se isso fosse te desestabilizar Porém, muitos de vocês se sentindo injustiçado com essa energia E a espiritualidade te segurando Pai Ogum fala que isso vai acontecer, mas que você não tá abandonado Sabe? Que você não está abandonado Que você não está aí à mercê Isso vai acontecer pra que você entenda os princípios do ser humano Pessoas que você acreditava ter uma boa índole, né? E aí, quando isso acontece, é como se as máscaras fossem cair Mas é necessário, pra algum fala Que é necessário que aconteça isso Ok? Eu tenho alguns sobrenomes aqui, ó Soares Gomes Eu tenho outro sobrenome aqui Martins Esses sobrenomes estão mais evidenciados aí nessa confusão, tá? Mas é pra todos aí do signo de Ares Uma outra coisa aqui Tem muita gente pensando assim O ano começou, e aí? O que vai ser da minha vida, gente? Eu queria tanto saber o que vai acontecer esse ano A espiritualidade fala que tem muita sorte no caminho de vocês Algum me mostra muitas oportunidades aí pra vocês E no mês de fevereiro Pode ser que você tenha uma oportunidade única de mudar a sua vida Aqui tem pessoas que nasceram no ano de 1974 1966 1981 E 1986 São pessoas que podem mudar de vida De uma forma muito positiva Com oportunidades e tem que saber aproveitar Voltando a dizer que essa energia é pra todos os diários Evidenciando, né? Algumas pessoas aqui Onde a energia tá mais forte Algum me fala também que vai ter boas notícias no campo amoroso Aqui algumas pessoas que estão conhecendo alguém Que estão conversando com alguém Algum me fala que esse tipo de relacionamento Pode se desenvolver aí pra um relacionamento bem legal Tá bem bacana Patacorê, Algum Ô, Alguém, meu pai Vai tirando os empecilhos Vai tirando as pedras do caminho O Ariane e a Ariana Alguns de vocês, pai, Algum Acabou de mostrar sem ser no jogo Mas de forma visionária Estão passando por um processo de tribulação Aí no relacionamento Processo de separação Deixa eu falar uma coisa pra vocês Pai, Algum tá falando aqui Que a parte amorosa de alguns de vocês Estão destroçadas Tá Porque a pessoa realmente te enganou Em número de gênero ilegal Ou você conviveu tanto tempo com essa pessoa Essa pessoa foi botar as asinhas de fora agora E eles estão te machucando muito Mas Pai, Algum fala Que pra tudo isso Pra tudo isso Tem um movimentar Vai ser movimentado Por quê? Porque essa pessoa que fez isso tudo com você Com toda certeza Vai urrar na dificuldade lá na frente Porque realmente essa pessoa foi muito ingrada Essa pessoa quebrou promessas Essa pessoa quebrou promessas Essa pessoa quebrou regras Com toda certeza Essa pessoa Ela vai realmente Se sentir doída Na hora De pagar Porque essa pessoa está em dívida Não só com Deus Mas com você Essa pessoa mentiu Essa pessoa mentiu Mentiu Dissimulou Tá? Então Pai, Algum acaba de me mostrar isso Outra coisa aqui Eu estou vendo aqui Está confirmando Uma pessoa pode te ajudar Para quem está querendo um trabalho Em uma empresa X E você conhece alguém desse lugar Alguém que tenha uma influência E aqui fala Que você pode sim Ter a oportunidade De adentrar A esse lugar A essa empresa Por auxílio dessa pessoa Tá? Eu estou vendo aqui Uma pessoa que tem o sobrenome Lemos Eu estou vendo aqui Uma pessoa que tem o sobrenome Silveira E eu estou vendo aqui Uma pessoa que tem o sobrenome Gonçalves Presta muita atenção Alguns de vocês estão passando Por uma dificuldade Pós-separação Tá? E ó Eu vou ser muito franca Eu não estou vendo Um movimento Muito positivo Nessa situação de vocês Porque Infelizmente Tem muita demanda Em cima da história de vocês Tá? O espiritual realmente Tem que ser trabalhado Porque se não for assim Não adianta, gente Gente, quem acredita Na espiritualidade Não perde nada E pode ter certeza Do auxílio espiritual Quando você procura Quando você acredita Qualquer coisa Você pode agendar Sua consulta aí Tá? Uma outra coisa aqui Você Vai ter uma mudança De postura Ou de comportamento Ou de opinião Com relação a alguém Alguém Quando a verdade Vem à tona As situações Vêm à tona E você tinha Um pensamento Com relação a uma pessoa E parece que você Muda de pensamento Sabe? Você não quer mais Você não tem mais A mesma opinião Com relação a aquela pessoa Porque aquela pessoa Vacilou com você Lidiane Aline Eliane Simone E Cristiane Deixa eu falar Uma coisa com vocês Eu estou falando Com vocês Vocês têm que ter A noção De que nem Tudo é o que parece Alguém está mentindo Para você Ou está contando Uma história Que não é verdade E isso pode trazer Para vocês Que eu acabei De citar o nome Alguns dissabores Na realidade Isso pode ficar pior Isso pode trazer Dores Pode trazer Inconstância E arranhões No seu campo Magnético Zuri Eu vou descobrir Algo que vai mexer Com o meu Emocional Até com o meu espiritual Quando se trata De uma pessoa Fingindo Tudo é o que não ser É bom que a espiritualidade Coloque tudo à tona O problema é você Estar preparado Para tudo isso Eu tenho uma pessoa Aqui Olha aqui Ela está de bermuda preta É uma mulher Ela está me ouvindo Agora ela é de Ares Você está de bermuda preta Numa situação do passado Vai te causar Bastante embaraço Ou já está causando Embaraço Estou vendo Até uma energia depressiva E detalhe Também estou vendo Energia De encosto Uma energia Forte Ruim Que parece que não quer Se desprender de você Você está usando Uma bermuda preta Cuidado Cuidado Que isso pode te afetar De uma forma Muito grandiosa Patacorê Ogunhê Meu pai Ogunhê Aqui está me mostrando Né Aqui fala Dos meninos Ó Eu estou vendo Um menino aqui Enfeitiçado Enfeitiçado Mesmo Tá Você está Enfeitiçado A um nível Né Onde nada Para você Está funcionando Nada Para você Está dando certo Só que Deixa eu te falar Uma coisa Você tem aqui Um orixá Né Um santo Um orixá Veja da maneira Que você quiser Que te guarda Só que parece Que você Às vezes Esquece disso Ou você Não tem a consciência Você não é sabedor Disso São Jorge Ou algum Está falando aqui Que tem te guardado Em algumas situações Porque ele É como se Ele fosse Designado A te dar Essa proteção Tá São meninos Ou São rapazes Homens aqui Que estão Em uma situação Muito ruim Financeiramente Amorosa Familiar Está ruim A coisa não flui Até alguns Aqui na área Da saúde Já foi atingido Patacore Ogun Ogun É meu pai Aqui também Fala De família Se restituindo Ariana Ariana Eu estou vendo A família Se restituindo Alguém voltando Para casa Alguém voltando Para a família Aqui não me dá Com exatidão As pessoas Não me deu nomes Não me deu sobrenomes Nem datas de nascimento Então está Englobando Aí Bastante Gente Tá Patacore Ogun Ogun É meu pai Ó A parte Financeira Aqui Já vou logo Falando Ogun Já me mostra Aqui Algum Dificuldades Ivonete Uma dificuldade Financeira Tremenda Aqui me mostra Pessoas Do ano De 1990 Com algumas Dificuldades Financeiras Aí No mês De fevereiro Tá Mas No geral Aqui Eu estou vendo Uma energia Perigosa Em cima do dinheiro Porque assim Dinheiro tem Para entrar Para tua vida Para fazer A diferença O problema O problema Dinheiro Porque tem Dinheiro Para chegar Você tem Potencial Para ganhar Você tem Potencial Para fazer Fortuna Tá Mas Infelizmente Essas energias Acabam atrapalhando Olha só Aqui me fala Que alguns De vocês Vão bater De frente Com a mulher Numa discussão Pode ter Discussão Verbal Pode ser Até física Né Aqui fala De De Chinamentos Aqui fala De Troca De De Farpas Né Pode ser Uma rival E aí O que que eu vou Falar Para você Não fica Gastando munição Com essa Indivídua Não Porque a vitória Vai ser sua No final Você só tem Que acreditar Nisso Jura Essa mulher Ela foi Pivor Foi responsável Por toda A minha situação Difícil Não interessa Eu tenho Aqui Alguns Meninos Alguns homens Que estão Passando Poucas e boas Por conta De uma Separação Que parece Que a mulher Quer arrancar Tudo dele E quer mesmo A carcinidade É você E com isso Sua vida Tá travada Porque o ódio Que ela tá De você Faz com que Você Realmente Não consiga Se desenvolver Aí Tá Outra coisa Aqui Eu tô vendo Tem uma pessoa Aqui O nome dela É Lúcia Tem uma pessoa Aqui Alguma cachorrinha Na porta Lúcia E tem uma Outra pessoa Aqui Que o nome Dela É Gisele Olha só Relacionamentos Né Alguns relacionamentos Que pode ser Relacionamento amoroso Ou relacionamento De amizade Pode sofrer Uma baixa Aí Tá Baixa mesmo Que vai te surpreender Pessoas vão mudar O comportamento Com vocês No geral Os arianos E arianas Esse mês de fevereiro Vão perceber Alguns comportamentos Atípicos De pessoas Né Que você vai falar Assim Nossa gente Eu nunca imaginava Né Que a pessoa Poderia se comportar Assim Nunca imaginava Então é meio Que de forma Surpreendente A parte da saúde Patacorê O guinê Meu pai Como eu digo O jogo pra mim É só uma orientação Eu tô vendo Alguns arianos aqui Com Presta atenção Aqui Com a parte Do fígado Meio que Em crise Outros Com crise De vesícula No mês de fevereiro Se você já tem Esse problema Pode ser acentuado No mês de fevereiro Tá Então você fica Ligadinho Ligadinha Pra você não ser Pega desprevenido Aí Com sustinho Tendo que parar No hospital Tomar medicação Forte E eu tenho uma pessoa Aqui De Ares Que ela tá sentindo Muita dor de cabeça A dor de cabeça É constante Como você Ah Cefaleia Ah Estou Com Cefaleia Gente Vai procurar Ajuda Profissional Para Para de ficar Imaginando De achismo Porque isso Pode ser um problema Sério E você Perdendo O tempo De tratar Eu tenho Uma pessoa Aqui Que ela tem A casa Amarela A pintura É casa A casa A casa É amarela Presta muito Atenção No que eu vou dizer Compre Tá Um pé de pimenta Plante um pé de pimenta Né Aí na entrada Da tua casa Eu coloco um vaso De pimenteira Aí na frente Da tua casa Na entrada Da tua casa Sabe Compra Um pé de pimenta Escuta o que eu estou te falando Por que? Porque eu estou vendo É como se alguém Entrasse na sua casa Sabe E já Descarregasse Uma energia Dentro E aí Você colocando O pé de pimenta Na entrada Essa pessoa Quando chegar Você vai perceber A diferença na pimenteira Aí tá Mas já vai descarregar Um pouco Porque de repente É uma pessoa Que você não pode pedir De entrar na tua casa Ou muito cuidado Com quem entra na tua casa Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Deixa eu falar Uma coisa aqui Eu quero Que você Preste atenção Me mostrou aqui Na energia diária Uma pessoa Que tem um carro branco É um Corsa Tá Branco Dá Uma averiguada Se precisar Dar uma garibada Nesse carro Uma bistoriada Nele Faça isso Porque eu estou falando Eu estou falando Até da possibilidade De um incidente Acidente Tá Ah é pra deixar você Não isso aqui é alerta Não é pra você ficar desesperado Não Ouviu Vai lá e faz Pra não ter problema Mas é algo relacionado Desse jeito Pelo amor de Deus Solta isso Para as coisas andarem É você Como se você estivesse aí Segurando Bloqueando Essas situações Zuri Tem reconciliação amorosa? Algum Mostrou pra você? Gente Eu estou vendo Muita conversa Sabe? Porque tem que ter Muita conversa Antes dessa Reconciliação Ela ser Né Assumida Ela ser É Realmente Abstrata Tem que ter Muita conversa Pra que vocês Não caiam No mesmo erro Porque Quando o relacionamento Acabou Porque o relacionamento Não estava bom Ou tinha energias Que não eram boas Então se vocês Voltam agora O que que mudou? É isso que eu sempre falo Vocês tem que ter Essa noção Gente É uma questão de lógica Tem que ser tudo Muito conversado Antes de vocês Realmente Reatarem de novo Ah mas eu amo Aí de imediato Mete a cara De novo Não quer nem saber Aí vai passar por tudo De novo Tudo de novo Né? Tá bom Meus amores Eu vou ficando por aqui Quero deixar pra vocês Um beijo Que algum Te ajude nessa caminhada Tirando aí Os impensivos Os obstáculos Os caminhos de vocês Dando proteção Que ele Ordene Aos exuxos Que te Levem Que te tragam Insegurança E te livre De toda maldade Tá bom assim? Deus te abençoe Beijinho de luz Pra vocês Tchau Tchau